Ó, uma rádio fazia uma promoção, quem conseguisse falar uma palavra que não contasse no dicionário ganha um prêmio do dia. Pouco tempo depois o telefone toca. Aí o, né, a dialista chegou e falou, ó. Pois não, querido, quem fala... Aqui é o Batista. Me diga então qual que é a palavra, querido? A palavra é vaite. Peraí, querido, deixa eu conferir aqui no dicionário, não tem mesmo aqui. Me forma então uma frase aí. Vai te catar, vagabundo. Aí o rapaz ligou o aparelho, todo mundo ficou meio chocado. Ele falou, não, então vamos seguir aqui o programa, meter a melhor vibe aqui, né? Alô, quem fala? Aí vem o outro. Aqui é o José. Mas então aí, José, qual que é a palavra? A palavra é Eude. Deixa eu conferir aqui. Não, mas essa palavra não tem no dicionário. Você poderia de alguma forma formar uma frase com isso pra tu ganhar o prêmio? Eu de novo, Batista. Vai te catar, vagabundo. O nego velho morava nos campos de cima da serra. Porque o nego velho não pode morar em outro lugar que não nos campos de cima da serra. Aí, indo visitar um compadre que morava a um par de légua ali de distância acompanhado do linguiça. Era o cusco dele de estimação, né? O linguiça estava sempre com ele. Ao longo do caminho, o carro lhe parou e o motorista perguntou, o senhor sabe onde é que fica a estrada que vai pra estância do Zé Antunes? E o nego velho diz, ah, eu estou indo pra lá. Ah, então é o seguinte, vou lhe dar uma carona. Mas só que é o seguinte, não dá pra levar esse cachorro aí, né? Ah, meu querido, mas aí tu me deixou mal, né, querido? É que é o seguinte, então tá, eu amarro o cusco ali atrás. Pode ser? Pode ser? Ali atrás pode ser. Começou a viagem, motora uns 20 km por hora, com medo de machucar o cachorro, né? Ouviu do Galdéria, disse, chama, tu quer chegar hoje ou tu vai chegar no mês que vem aí? Aí o cara disse, ah, mas eu estou tentando poupar ali, né? Mas tudo bem, 40 km. Aí meteu 40 km no retrovisor, olhou, estava ali o cachorro, o linguiça firmezito ali, trotezinho ali atrás, né? Aí o nego velho já meio impaciente disse, mas esses carros de hoje são umas merda, né, E o cara, mas por quê? Ele disse, acelera isso aí, querido. Bota uns 60, 70 aí, uns 90, qualquer coisa. Aí o cara pegou e ficou meio bravo, botou 120. Aí olhou pelo retrovisor, deu só uma risadinha, né? Ao ver que o cusco estava acompanhando, porém já estava com a língua de fora, o pobre do cachorro, né? Olhou pelo canto do olho pro nego velho e disse assim, olha aí, ó. E o cusco já está de língua de fora ali, ó. E o nego velho olhou pra ele assim, perguntou assim, E me diz uma coisa, querido, tu que está olhando pelo retrovisor aí, que lado está a língua do bicho? O cara diz, olha, está para o lado esquerdo. Aí então dá uma saídinha para o lado que ele quer passar no... O menino entra no quarto sem bater, aquela clássica cena, né? E pergunta, pai! Pai, o que que tu está fazendo? E o pai, não, não, eu vi um rato, eu estava aqui, eu vi um rato, eu estava procurando. Ah, vai meter no rato também! Obrigado, aquele, o cara quer dizer, eu queria me livrar desse gato, rapaz, não gostar de gato. Vai, estende. Peguei, andei umas quatro quadras e atirei o gato fora, querido. Aí daqui a pouco, quando eu voltei, abri a porta em casa, estava o gato lá no sofá. Aí eu não aguentei, botei ele embaixo do braço, andei em vinte e cinco quadras, dobrei, passei por dentro de um terreno baldio, assim, tinha um riozinho, grudei, por lá de lá. Voltei, meu pensadote, quando eu cheguei em casa, quem que estava ali no sofá? O gato, né, meu querido? Estava ali, aquele abostado, ali parado. Aí não, aí fiquei bravo com ele, aí me dignei, mas aí passei para o outro município, do lado de onde eu estava, cruzei uma ponte, tinha um trilho, assim, passou o trilho, passei para o lado de lá, tinha um outro parquinho, aí arremessei o gato. Grudei o gato lá para o outro lado. Mas aí antes liguei para casa, né? Aí tocou o telefone, disse, alô? Alô, quem que é? Aí, dá uma olhada para mim, o gato está aí em casa, aquele. Está aqui no sofá. Então bota esse merda no telefone aí que eu me perdi. Essa sempre vai ser maravilhosa. Uma piada da série é velha, mas é boa. Tá. É, o velhinho chega no consultório do médico e diz assim, é, doutor, eu preciso de ajuda, eu estou com um problema, eu faço cocô todos os dias sete da manhã. E o doutor pergunta, sim, mas e qual que é o problema? E ele responde, é que eu acordo às oito. Vai duas charadinhas clássicas que meu finado pai contava. Pelo jeito veio a falecer, né? Olha, que Deus o tem. Então essa aí é para matar. É, já foi, né? No pico de um monte há dois índios. Um é pai do filho do outro. Índio é pai. Qual o grau de parentesco deles? Espera aí, repete ele. Dois índios, um é pai do filho. No pico de um monte há dois índios. Um é pai do filho do outro. Qual é o grau de parentesco deles? Avô. Um é pai do filho do outro. Ah, deu uma bugada. Estão todos me olhando porque... Estamos esperando alguém inteligente. Ah, mas eu dei uma bugada. Sexta-feira, seis e trinta e quatro, já não pode mais muito. Parece aquele trabalho em grupo que está os quatro na frente, a professora faz a pergunta e o... É isso, vai que atua. Mas a resposta é fácil, é marido e mulher. Porque a gente não falou o gênero, né? É o gênero. Ah, é verdade, é verdade. Faz dois índios. É dois índios, né? É fácil, né? Com a resposta na tua mão, olhando assim. Mas é a vantagem do cara que fala seradinhos. E a segunda é o seguinte. Ele também diz aqui que o velho dele contava, né? Três índios. Não conta mais. Qual é o único país da América Latina que fala? Único país... Da América Latina que fala. É... É muito boa essa aqui. Muito boa. América. Ah, não. Pera aí. Abla. Olha a felicidade do velho. É, não. 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 É o Brasil. Sabe por quê? Por quê? Porque todas as outras hablam. Ah! Hablam. Todas as outras hablam. Tá certo, é tu? É bem perto. Obrigada. Qualquer ladrão entra pelos fundos da casa e começa em silêncio a arrombar a porta dos fundos. Logo de início ele já escutou uma voz meio sussurrando. Jesus tá te olhando! Aí o ladrão deu uma olhada pro lado assim, meio na penumbra, né? Não viu nada. Seguiu tentando arrombar a porta quietinho. E aquela voz de novo. Jesus tá te olhando! Meio incrédulo assim, né? Mas com certeza de ter escutado aquela frase. Deu uma olhada ao redor, não viu nada. Quando reiniciou a tal tarefa dele, ele ouviu de novo ao seu redor. Não tinha ninguém. Ninguém, ninguém. Quando ele começou a roubar de novo, vem a voz. Jesus tá te olhando! Dessa vez ele percebe da onde vinha aquela voz. E com a lanterna já iluminou o canto da área de serviço. Quem tava lá? Um papagaio na gaiola. Falando aquilo ali. Ai, seu merda! É tu que tá gritando Jesus aí? Não, não! É só Judas! Ah, Judas! Quem é louco bota o nome de Judas num papagaio? E o papagaio... O mesmo que botou o nome de Jesus no nosso pitbull! Perca, Jesus! Perca, Jesus! Aí o Galtencho adorava encher o saco do português dono do mercadinho perto da casa dele. Já tinha feito de tudo, incluindo sempre reclamar dos preços e botar defeito em todos os produtos do Portuga. Um dia desses, ele tomou umas quatro caipiras e se foi lá pro mercado. Chegou meio cambaleando, se batendo nos corredores e foi até o balcão. Aí chegou pro português. E aí, português? Tu tem pão de ontem? Cheio! Eu tenho, eu tenho pão de ontem. Já respondendo, virando os olhinhos pra cima. Aí o Galtencho diz, bem feito, ninguém mandou fazer a mais! Em uma convenção, um brasileiro, um americano e um chinês perguntam pro americano qual a coisa mais rápida do mundo. E o americano responde, the light! A luz, Rafinha! A luz! Achei que era a latina! There is the light that never goes out! That never goes out! Exatamente! E aí a mesma pergunta é feita para o chinês que responde, a coisa mais rápida do mundo é pensamento! Rapaz! E aí o brasileiro também, questionado com a mesma pergunta, qual seria a coisa mais rápida do mundo, responde, olha, pra mim é o churril, a caganeira! Pergunto, mas qual o motivo disso aí, ô brasileiro? Ah, mas é porque até eu pensar em acender a luz, eu já me caguei todo! Dois homens, né, conversavam sobre suas esposas e o primeiro diz assim, bah, eu nunca dormi com a minha esposa antes de me casar e tu? Aí o segundo responde, não sei, como é que é o nome dela? O velho chegou para a namorada já falando para ela, querida, querida, senta que eu preciso falar contigo, vou ter que terminar nosso namoro, rapaz, mas por quê? A minha família não aceita o nosso relacionamento, mas e o quem, quem que é a tua família, quem da tua família que não aceita? A minha mulher, meus dois filhos e meu enteado! Chega, queria desabafar com vocês que a minha mãe, ela nunca gostou de nenhuma das minhas namoradas, nenhuma, era o suficiente boa para mim, dizia ela. Uma era alta demais, outra era baixa demais, outra era muito gordinha, outra era mais magrela, outra era zoiuda, ela sempre achava defeito. Outra era mais burrinha, outra era inteligente demais para ela, enfim, sempre achavam defeito em todas as minhas namoradas. Aí finalmente eu achei a mulher ideal, a minha atual namorada se parece muito com a minha mãe, fala como a minha mãe, anda como a minha mãe, ela faz tudo com a minha mãe, mas daí parece que outra pessoa que não gosta dela, agora é o meu pai, meu pai não gosta dela. Me lembro de dois amigos, meu fãs lá da Elegretti, que foram pegar pato. Pegar pato? Aham. No começo da história já é maravilhoso. Caçar pato? Pegar pato, tinha um pato num pátio lá, uns patos num pátio, eles foram os dois lá. Eu conheço pagar pato, pegar pato. Aí ele falou assim, e aí, não, pato, na mãe, aí ele falou, não, 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 no Mega, não, no Mega, no Mega. O cara discutia ali assim, aí o, ah, mãe é um não. Aí ele pegou, estava meio escuro, ele saltou do muro lá no pátio, só que ele caiu em cima de um pato. E o pato, quã! E ele, qualquer um! Pato é pato. O amor entre os patos é o amor mais bonito Porque é um amor Pra toda vida Aaaaaah A chama de amor patônico Patônico, patônico Patônico é boa, patônico é boa Você quer mais uma? Tem mais Tá fazendo nada mesmo Por que os Por que os Minions não usam GPS Os Minions não usam GPS Minions Vamos ver, o Minion ele é Minionizável Ele é amarelo Por que os Minions 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 Porque eles já sabem Os Caminions Essa aí não Acho que vai Vamos ficar umas 3 semanas sem charadinha Por favor Depois de 12 anos Uma mulher acha o filho estranho E decide Ela decide fazer o teste de DNA No resultado Deixa eu ver No resultado Me perdi Me perdi Aqui ó Não tem problema No resultado Dá que o filho Não é filho Nem dela E nem do marido Aaaaaah Amor Amor Eu tenho uma notícia Uma notícia bizarra Pra dizer Eu não sei nem como te falar Ele vai falar O que que houve? Não me assusta Não é que eu Eu fiz o teste de DNA E o menino O nosso filho De 12 anos Ele não é nosso Que susto Mas eu sei que não é nosso Mas como assim não é nosso O outro não lembra? Que a gente tava saindo da maternidade E o menino tava cheirando a bosta Ele falou Vá lá e troca Eu fui lá e troquei Por enquanto Galdense O cavalo entra num bar E pede uma dose de uísque Toma lá num golaço só E pergunta Quanto custa? Aí o bodegueiro Peraí O cavalo entrou no boteco E pediu pra tomar um troço O cavalo entra no bar E pede uma dose de uísque Toma numa golaço só E pergunta Quanto custa? Aí o bodegueiro ficou olhando pra ele Por uns 3 minutos E o cavalo se olha Aí olha pro bodegueiro E o bodegueiro olhando pra ele Apavorado E o cavalo Quanto custa? Daí o bodegueiro Olha, gente 20 reais Mas assim, ó Tu me desculpa Mas eu tô realmente admirado Impressionado Olha, tudo aparece aqui nesse bar Tudo Mas um cavalo falando E bebendo uísque Isso eu nunca vi na minha vida Daí o cavalo Mas é claro Olha o preço Que tal isso? Que isso? Uma vez eu vomitei na cabeça do cachorro Na janela do CTG Abriu a janela Larguei lá embaixo Larguei na cabeça do cachorro Aí o cachorro saiu ali Todo mal, né? Mal, balhado Aí eu comentei com o cara que tava do meu lado Não me lembro de ter comido esse cachorro O que o funkeiro cego falou para o outro funkeiro cego? Puta O que o funkeiro cego falou para o outro funkeiro cego? É boa isso aqui, cara Vai ao vivo assim Ao vivo Abraço para o Wagner Boy de Alvorada Um grande abraço O Boy é o sobrenome ou o trabalho do cachorro? Ah, eu acho que é o... O nome artístico Pode ser nome artístico também, né? Ah, pode Arrepiei, não vou O que um cego, um funkeiro cego Diz para o outro funkeiro cego Segue o braile Ah, rapaz Ah, foi bom, foi bom É muito bom Chega o final de semana O nego velho arruma as pilcha Que vai ter baile no interior, né, querido? A festa é regada, avaneirão, rancheira Claro A canha, né? Tem que pegar a canha também Que é para dar aquela melhorada no olho Aí O pessoal do Aleguém que usa muito isso Tem que tomar um traguinho para melhorar o olho Só que esses bailes não são qualquer um, né, querido? Tem que ser valente Corajoso para enfrentar um lugar Que normalmente São frequentados por uma gente Com a sede pelo corpo todo, né, querido? Não fica uma parte sem sede Para ter ideia, no fundo do palco Tinha aquela placa Por favor Não atirar nos músicos E eu achava O detalhe mais importante É que a placa original Era não atirar nos músicos Não deve ter funcionado Estava em outra letra Um por favor Pedindo para o cara Imagina a boca Que era um lugar desse Aí o nego velho está chegando ali Quando ele entrou na porta O cara olhou e disse Boa noite, nego velho Tudo bem? Tudo, tudo bem O senhor está armado? Não Não estou armado Então toma essa daga aqui Porque lá dentro Tu vai precisar E ela é advogada A advogada vai entrando em um motel Com seu amante Não Quando ela entra Ela passa no corredor Ela vê de repente de frente Para ela sair do quarto O marido dela Com a outra E ela é advogada E ela é advogada Esperta já grita Ah eu sabia Eu sabia Maldito Cafajé E ela com a amante do lado Sem vergonha E não adianta mentir Eu trouxe aqui uma testemunha E aqui ó Uma garotinha Chega em casa do colégio E fala para a mãe Mãe A senhora tem uma foto da senhora Para que eu possa levar Para um trabalho Lá no colégio Aí a mãe diz Ai meu amor É claro que a mãe tem Olha aqui Tu pode escolher Qual é que tu prefere Essa aqui ou essa aqui Ah essa aqui mãe Essa aqui Ah tá bom Pode levar meu amorzinho Faz o teu trabalhinho Lá no colégio Vai Aí a mãe foi buscar A filha no final da aula Aí ela viu uma foto da mãe Aí ela viu a foto da mãe Que era só ela que tinha a foto da mãe E tinha umas outras fotos Com as outras crianças Com umas outras coisas Com os adereços Com os eletrodomésticos E ela Ué Aí ela olhando ali Como é que tem isso Que loucura O que estava escrito Em cima do cartaz é Mostre a coisa mais velha Que tu tem em casa Tô feliz hoje Que hoje é o dia Finalmente terminou Hoje aquela corrente Dez anos atrás Que eu não repassei No Orkut Falando que eu ia ter azar Na próxima década Hoje é o dia Acabou hoje Então agora a coisa vai Eu tenho aqui uma piadinha Enviada pelo Roberto Mendes De Chapecó O professor de física Ele quis pegar Pegar uma peça Nos alunos Aí falou Olha aqui vai um problema Um avião Saiu de Amsterdã Com uma velocidade De 800 km por hora E a pressão De 1000.4.5 milibares A umidade relativa do ar Era de 66% E a temperatura De 20.4 graus Celsius A tripulação Era composta Por dois pilotos E cinco aeromoças 145 assentos Para passageiros E o banheiro Estava ocupado A pergunta é Quantos anos eu tenho Aí ele deu Ele deu aquele risinho Assim superior Todo mundo ficou meio Travado em silêncio Sabe Os alunos não entenderam O que era aquilo Aí o aluno no final da sala Levou a tua mão e falou O senhor tem 44 Professor Rapaz Aí o professor Caramba Como é que tu acertou Eu tenho 44 Como é que tu calculou Aí ele Então É que eu tenho um primo Que ele é meio filho da puta E ele tá com 22 Vai Lele O que que um sapo Foi fazer Dentro do computador Dá um search A memória RAM Ele foi encontrar A memória RAM Foi encontrar A memória RAM Ó boa Claro Olha o Nando só tem cara Tô bem alimentado Nando Essa aqui tu vai matar Tenho certeza Todas as frutas Foram tirar férias Nas montanhas Menos uma Uma mão Por quê? Porque o mamão Foi pra praia Praia Olha esse bagulho teu É louco O Nando tá mandando muito hoje A volta do porão O mamão foi pra praia Ô Nando Por quê? O que é um piolho Na cabeça de um careca? Piolho na cabeça de um careca É um sinal É o É o Sem terra Não sei Por um sinal Intinerante Não é sem terra Não é um bicho de pé Na cabeça Tem a ver com o pi O número Não Não Tem a ver com a situação Dele mesmo É Piolho na cabeça Não Piolho na cabeça Piolho na careca Ele tá pigmentado Tá no mato sem cachorro Não Ele é um sem terra É um sem terra Tá bom O Nando acertou O Nando acertou então O Nando acertou Falou duas vezes Não mas é que é muita gente Falando nesse tempo Vocês tem que coordenar Não tá 3 a 0 3 a 0 É um banho de bola Então agora Vai ver agora Pra ganhar Agora Sabe Pra ganhar o Lelê de 4 Porque o policial Não gosta de sabão em pó Porque o policial Não gosta de sabão em pó Sim Eu sei Mas vou deixar o Nando falar Essa eu também sei Vou deixar pro gorila Acho que Tem que ter a campainha né Passou o tempo Não acertou É Não pôde ganhar Mas é porque O policial gosta de Deter Gente Aê Eu achei engraçado Fede Porque tem um negócio Dos americanos Falaram que em 20 anos Em 20 anos O dinheiro físico Não existirá mais Olha Eu queria avisar os americanos Que aqui em casa Nós estamos bem na frente Nossa Vocês estão bem atrasados Outra coisa também É que Achei Não sei se já falaram isso Alguma vez Quando morreu Morre aos 74 anos Larry Tesler Criador do comando Copiar e colar Aí Embaixo Alguém botou Morre aos 74 anos Larry Tesler E aí eu também gostei Duma aqui Do arroba de Vasca Que ele falou assim Falou Falou Minha esposa e eu Decidimos de forma Consciente Que não queremos Ter filhos Contaremos a eles Pela manhã Rapaz Mulher Chega em casa Com uma TV novinha 50 polegadas Aí o marido Pergunta Vem cá Onde é que essa TV é isso? Que dinheiro Do comprou essa TV? Aí a mulher Ué Ganhei no bingo Hoje é tarde Ah Tá bom Dia seguinte A mulher aparece Com um celular De última geração Tá lá com os dois O novo e o velho Tá reconfigurando Passando as coisas De uns dados De um pro outro Daí ele olha Tá com o celular novo? Ela Sim E daí tá aí De onde é o celular aí? Ganhei no bingo Tô com sorte No dia seguinte De novo E no outro dia Mais uma vez E assim foi Chegando com o eletrodoméstico Novo a cada dia Aí ela tava tomando banho E ela grita Amor Traz um balde d'água Que faltou água Aqui no banho Daí ele chega Só com uma canequinha Dela Pra que isso? Pra tu lavar só A cartela do bingo A gente conhece Tem uma garota noitada E logo leva Para o motel Ele nem conversa Ele já vai direto Para o motel Lá ele tira a camisa Mostra os bíceps E diz assim Tem um cara assim Isso são 80 quilos De pura dinamite Aí ele mostra o abdômen Para ela e diz assim 100 quilos De pura dinamite Aí ele vai Tira a calça Mostra as coxas E diz Tipo o Rafinha Entrando assim Isso 120 quilos De dinamite Aí enfim Ele tira o samba canção E a mulher sai correndo Pelo corredor Gritando Corram Corram Evacuem o motel Meu quarto tá lotado De dinamite E o pavio é curto Vai contar uma piadinha Pra tu aí? Claro mano Manda aí Murilo Vamos contar uma piada Então Que eu contava na época Lá da Cal Fazia teatro Da onde? Do que? O que que é isso aí? É a escola de atores Lá da Baixada Fluminense Lá Ah tu fez lá na Baixada? Fui lá Fui lá Aí eu fazia essa piada lá Tipo um stand-up Galera boa da comédia Aí no programa É complicado competir Mas nós tamo aí Pra querer ajudar também Caçador de ursos Se posiciona em cima Da montanha Para caçar ursos Tá E ele enxerga Caçador de ursos E ele enxerga o urso Irmão Ele mira Certo Mata o urso Que tiro bom Desce Repete o tiro Ele desce pra carnear urso Quando ele pega a faca Pra carnear urso Ele sente um toquezinho No ombro Assim ó Ele olha É um outro urso Outro urso Aí meu irmão Tu acabou de matar o meu sobrinho Aí rapaz Puta merda Aí porra O que que eu fiz E agora Duas opções Ou mato você Ou nhoque em você Nhoque Nhoque Aí pensou Vamos vacilar no urso Vai Pode dar um nhoque Vral Vral Passado algumas horas Ele não se deu por satisfeito E disse Eu não vou aceitar Que o urso tenha me ennhocado Não meu irmão Vou matar esse urso aí Subiu Pra outra montanha Olha o urso que tinha ennhocado ele Ele mata o urso Matou o tio Agora matou o tio Merda Desce lá rapaz Brabão Vai carnear Toque no ombro Outro urso Puta Aí Qual é meu irmão Aí Tu matou aí meu irmão Primo meu Duas opções Eu mato agora você Ou nhoque Porra meu irmão Que batido Tá beleza irmão Vai lá Desce a calça Nhoque Não satisfeito Muito chateado Né Meio dolorido Vai pra outro lugar E disse Eu não vou aceitar outro não Vou lá Vou matar esse urso aí Safado aí Aí ele enxerga esse urso Que tinha ennhocado ele Desce pra carnear o urso Quando ele vai carnear o urso Ele vira Não é possível Ah não cara Aí o urso chega pra ele Fala assim Fala sério pra tu Tu não vem aqui pra caçar urso não O homem vai ao médico Reclamando de dores Ah doutor Eu não sei mais o que fazer Levanto todos os dias de manhã E vou tocando em cada parte do meu corpo E tudo dói doutor Tudo Onde eu toco dói doutor Eu sinto dor em cada milímetro do meu corpo Quando eu toco Ah mas isso é uma coisa muito simples de ser resolvida Diz o médico É sério doutor Sim é sério Que doença eu tenho então doutor É grave Tudo que eu toco dói E o médico Não é que o seu dedo tá quebrado Ah coitadinho do véi Aí é brava Aí é brava Aí é brava Vamos se Vamos se Vamos se molhar Vamos se molhar Vamos se dar Não Vamos fazer uma molhação 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 Não Não É brincadeira Não Vamos junto Repete de novo Lelê O que que uma gota falou pra outra Naquele clima Tô gotando de você Não Essa é boa hein Eu achei que ele tinha acertado Naquele clima de que Lelê Aquele clima de romance Romance De socalhada Socalhada Um clima mais de socalhada É Eu to ajudando vocês Que não tem esse Esse a mais Não tem né Tá então eu não sei Você é o Sportioli dando dicas Eu não sei Pega na minha pingola Não É gota cara É gota Seria no mínimo agressivo Da parte do A gota falou pra outra Assim Ô gotosa Ai 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 Rodou Rodou Qual é o remédio Que avisa Que tu está bêbado Para cetamol Aí meu velho Agora tu veio Agora tu veio Repete Para cetamol Isso aí Para cetamol Para cetamol Isso aí Cetamol Porque Eu achei que era a Olina Ah A Olina é pra depois Já parece Por que deve-se beber um suco Devagar O que que é Ah tá Não não Devagar E o outro Quem é Por que deve-se beber o suco devagar Por que É Deve-se beber o suco devagar Sim É um trocadilho com fruta né Sim Gosta de laranja No caso Suco Toda hora que esse filho da mãe fala isso Eu dou risada Que merda Olha ele Tá difícil hoje hein Como é que é Por que que o suco Do que que é Por que que deve-se beber o suco devagar Porque Tem que ir espremendo aos poucos Ai 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 Que laranja É pra que ele seja Suculento Ah Ô Lelê Mas tu Ô Lelê Lelê Tu lendo desse jeito Tu tira 30% da pegadinha também Da charadinha Tá ligado Tu lê na lê Você tem que jogar a coisa Se você sublinhar demais Ai eu vejo demais Tá então vai Qual foi a primeira vez Que os americanos comeram carne Pronto Bah eu sabia dessa Bah não vou lembrar dessa Bah Essa Essa eu sabia com aipim O cara via muito Chaves Qual foi a primeira vez Que os americanos comeram carne Nando Viano Não sabe Na stink house Quando mataram o primeiro boi Sei lá irmão Quando chegou o Cristóvão Colombo Essa é boa Viu Aí Aí pô O menino de 12 anos Foi obrigado pelo pai A ir a um velório De um amigo dele Que ele não conhecia Chegando lá O garoto ficou em um canto Esperando a hora de ir embora Porque normalmente Crianças não gostam muito de velório É né Coitadinha da criança Imagina né Situação horrível Entender a situação Tem de campo pra andar Aí um homem se aproximou dele E disse Mas do nada Se o cara aparecer Aproveita a vida garoto Seja feliz Eu não consegui aproveitar E agora não há mais tempo Então antes de ir embora O jovem O jovem tava ali esperando O pai dele E o pai dele obrigou Ele a se despedir do falecido Aí ao olhar o caixão O menino se assustou Tomou aquele pavor O homem que passou O homem que passou a mão Em sua cabeça Era o mesmo homem Que estava deitado Naquele caixão É daí o menino Foi pra casa E a vida dele Praticamente virou um inferno Porque ele não conseguia Ficar sozinho Ele não tinha coragem nenhuma Tava sempre apavorado Em qualquer ambiente Aí começou a frequentar O psicólogo E tomar remédio Remédio psiquiátrico Anos depois O garoto descobriu Uma coisa surpreendente E incrível Que mudou a sua vida O morto tinha O irmão gêmeo Puta gorda, cara Puta merda Viu pro bebê Aquela charadinha Pede pro Rafinha Fazer pro Lelê São duas, Lelê Qual é o passarinho Preferido do Didi? Ai, o Didi É o psiu-psiu É... Psiu-psiu Não, é por aí É psiu-psiu Passarinho, né, Lelê? Qual o passarinho preferido? É psiu-ti É, eu ia falar psiu Quais são os pássaros Passarinhos e aves E tudo mais Passarinho Passarinho Do Didi Didi Sung, é esse É alguma coisa Com trapalhões assim É, tem uma referência Uma pronúncia assim Sabe É, deixa eu ver Qual é o passarinho preferido Para aí, para aqui Para aí Doleuma E a rádio não dá pra ficar em silêncio É a Calop City E qual o profissional que trabalha mais longe de casa? Qual o profissional que trabalha mais longe de casa? É o Sylvester Stallone É por aí É a parteira Sabe por quê? Porque ela trabalha lá na casa do caralho Nossa, que bobagem, né? Vamos usar uma piada, então Opa, vai lá Diz o motorista do táxi Olha que mulher bonita, nossa Ela é um aviante E o passageiro responde gritando Feia O motorista Diz o seguinte Feia nada, ela é gostosona pra caramba E o passageiro de novo grita Feia Era o Rafio Porã Que feia o quê? Tá louco? Responde o motorista e o passageiro aos berros Feia, feia, feia O motorista Que não estava olhando pra frente Bate o carro Fica louco da vida E fala pro passageiro Ô cara Tu viu que eu ia bater? Por que não me avisou? E o passageiro Alho Eu estava gritando Uma hora Peia, peia, peia Não peia, ô rurdo O Joãozinho Joãozinho Nossa Diga-me três coisas boas de chupar Primeira Picolé Muito bom Mais uma Pirulito Boa, Joãozinho E agora a terceira Cueca Não Joãozinho Cueca Não é de chupar É, mas essa noite Eu ouvi lá em casa Minha mãe falando pro meu pai Tira essa cueca Que eu quero chupar Um dia uma mulher Teve muita sorte Encontrou uma lâmpada Mágica no deserto Aí veio o gênio, né E ele disse que poderia Dar qualquer presente Material a ela Desde que ela Fizesse uma troca Com ele Você pode pedir O que você quiser Desde que façamos Uma troca E ela rapidamente Ai, eu quero uma Ferrari Ela era muito fã De carro de luxo E tal Olha aí Bom, então diz o gênio Eu quero o seu marido Em troca da melhor Ferrari Que você quiser Seu gênio Essa é uma escolha Muito difícil A Ferrari pelo seu marido É, eu já tô acostumado Com esse paradoxo Diz ele E ela Não, não, não Na verdade Eu tô muito em dúvida Eu não sei se eu escolho A vermelha ou a amarela Eu não sei se eu founde